Nasci na serra Meu pai na horta e a minha mãe lavando A roupa no barranquinho e o pastor assobiando Ainda sonho que estou na serra a morar Onde tenho a minha alma, aonde não chego ao mar Senhor do céu, criador da natureza Eu quero ir morar para lá, aonde há tanta beleza Que importa a urbe se os homens têm cobiças Lá não se ouvem as esquilas, nem se colhem hortaliças Nem matam cedo com gotas de água da ponte Que saudades, que saudades das coisas simples do monte Nasci na serra e cresci mais perto do sol Tocava na lua cheia, tinha o cheiro do pão mol Meu pai na horta e a minha mãe lavando A roupa no barranquinho e o pastor assobiando Ainda sonho que estou na serra a morar Onde tenho a minha alma, aonde não chego ao mar Senhor do céu, criador da natureza Eu quero ir morar para lá, aonde há tanta beleza Que importa a urbe se os homens têm cobiças Lá não se ouvem as esquilas, nem se colhem hortaliças Nem matam cedo com gotas de água da ponte Que saudades, que saudades das coisas simples do monte Olha neste domingo, dia 4 de dezembro Como vocês têm pedido, muita gente Ah, onde é que está a Andréia? Cá está a nossa Andréia Ela hoje está meio aborrecedinha com uma gripezinha Isso já passa Mas mesmo assim é sempre em ação Isso é uma mulher que mesmo doente está sempre no seu posto de trabalho É, não é Andréia? É, meu amigo, esta semana tenho andado aqui a fazer bolos de Natal Não sei se apanhei um bocadinho de frio ou não Mas pronto, mas isto vai melhorar se vocês quiserem Tu estás com o olhinho de doentinha É, preciso de caminho, é preciso de caminho Hoje foste para a praça também Foste para a praça de manhã, também tinha muita gente lá em Beacho Aqui também tenho, graças a desadrido, muitas pessoas Já vendemos muito, pensava que não se vendesse agora Que ainda era muito cedo para o Natal Mas as pessoas só começaram a guardar Quasei se calhar a comprar mais cheio Depois chega-se tudo, chega-se prendas Chega-se bacalhau, chega-se essas coisas Todas a gente custam muito dinheiro Para se pôr às mesas e encher Então assim vão enchendo devagarinho E pedi uns bolinhos de Natal Já tens aqui o teu bolo de Natal? Já tenho aqui alguns Olha, este foi o que segurou deste fim de semana Esta semana acertou a fazer mais um monte deles Já a trazer para aqui aos fins de semana enfriados Quinta-feira, se tiver bom tempo, vou estar aqui também Tens o teu milho cozido? Tens o meu milho cozido Hoje puxa aqui porque a caixinha, esqueci de dela em casa Mas ainda tem milho cozido Batatinha doce assada como sempre Urginhamos Olha a Marcela aqui para as coisas mais Aqui para o Natal Um cházinho de Marcela para a dor de barriga Não é? É, se a gente ficar mal disposta Olha Um cházinho de Marcela Acho que também estou a precisar Chá de Marcela e chá de limão também É, tens que para um cházinho de Marcela Muita vitamina C agora Muita laranja este fim de semana A tangerina que também já começou Já tens? É, agora é bom também E a tangerina agora muita gente gosta de pôr nas suas vizinhas Nas arrozinhas Aquelas coisas antigas que a gente usa no menino Uns dinhames com a vizinha de malagueta também Uns dinhames, ó E com a linguiça Olha para isso E com os terroismos Olha, eles são bem fofinhos Eles são escurinhos por fora Mas são bem bons por dentro Estão muito agentes André, para a informação para as pessoas Tu costumas estar agora aqui Nesse tempo é aos sábados e domingos E agora tem tarde sempre aos feriados Fériados Sábados e domingos E domingos de manhã estão na Feira do Gado Até ao meio-dia mais ou menos E da parte da tarde aqui? Da parte da tarde sempre aqui Tem que ser Portanto então É para ter as suas cozinhas boas Já sabem quando for dias feriados André está aqui embaixo Podem sempre fazer uma visita Aos sábados André está aqui aos sábados também E aos domingos da parte da tarde Sim, aos domingos da parte da tarde E lá embaixo na Praça do Gado de manhã De manhã até ao meio-dia Mais ou menos é a altura que a feira Que a feira abre às oito e tal E fecha ao meio-dia e meio-dia Aqueles que quiserem o almoço Com inhames e batata doce E cozinhas boas Não é preciso de muito trabalho Venham à praça que a André está lá Lá de manhã chega tudo quentinho mesmo Aqueles que quiserem jantar Venham da parte da tarde aos pescoitos E pronto E é assim E podem sempre ter tudo isso à sua mesa O tempo agora Hoje teve um dia bom Hoje teve um Pelo menos não choveu O que é muito importante aqui nos pescoitos De manhã choveu na praça Mas também há abrigada lá Não estrova ninguém Podem sempre ir À Tarnas foi eu aqui O que foi muito bom Sempre passam muitas pessoas Sempre vêm atrás dos amiguinhos Mas a energia A ação é naqueles dias de verão aqui Oh isso a gente nunca para Tudo aos empurrons de um lado para o outro A encher-se aqui Já é E chega um imigrante Chega outro daqui Um da América Um do Canadá Um da França Um empurra daqui O outro grita dali Isso é uma alegria Olha vamos mostrar uma selfie Vamos mostrar isto Vamos mostrar aqui É isso é bom Isso é bom Dá vida à gente também E depois esse mar azul E as pessoas a tomar banho E divertirem-se para aí E se consola Comerem um cafezinho A comerem um gelado Isto é bom O verão É a alegria da nossa ilha Que é mesmo assim Também tens aqui os espinhos Os espinhos aqui caseirinhos Que eles gostam muito dos nossos espinhos Estão bem alemão São feitos no lume de lanha Sempre Cortume também Os nossos cortumes aqui Para ajudar agora A comer também Que às vezes a gente Uma cebunha quentinha É uma cebunha Uma feijoada Uma carruzada Uma cozinha de cortume Uma pessoa tirar ali Uma cebolinha Trinca A ajudar a comer A gente fica bem enjoado Boa massa de malagueta Boa massa de malagueta Ovos de cordonis Ovos de ganchas Compotas O mel de figo Para quem diz Que não há mel de figo Nos pescautos Já tens mel de figo Isso também é uma coisa rara Estás a ver Para pôr-nos queijinhos Nas panquecas Nas torradas E é feito com os nossos figos São aqui dos pescautos Os figuinhos Figo de pingue de mel E pata de boi Mas o que é que a André Não inventa Isto não é inventar Isto é tentar Ora pá Tens ali doce de abóbora Com nozes Tenho aqui com nozes E tenho aqui dentro Com amêndoa de torrada Depois tenho doce de figo Doce de figo Doce de maçã Doce de amora Doce de malagueta Doce de uva Doce de pera Doce de ameixa Ah mamma Isto é só pedir Ah tem coisas boas Então Isto é Vocês têm que puxar Até pensamento Para saber se há alguma coisa Que a André Não tem aqui É difícil Eu estou é que me vi Fazer uma visita A queijada E o resto de gente Está arranjando Aí coisas para eles levarem Isto é um disparate É um disparate O que é que eles precisam mais Umas compotas dessas Já há mesmo Umas troladas Não precisa mais nada Eles precisam É muita ação E vontade de comer Ação e vontade de comer A André Para terminar então Um abraço aí Para essa gente Um abraço muito grande E o Chico É um daqueles grandes Memé Vocês estavam Consolidados à André Estavam a mandar mensagens Mas eles estão sempre aqui Eles sabem disso Estavam a mandar mensagens Oh mundo O que é que é feito A André A gente quer ver a André Estou a desencarrilhado Com o frio E que não saias de casa Isto agora toda a gente Que até tem que ir Às laranhas Oh Ivo aos biscoitos Vá lá ver Onde é que a André Está Hoje por acaso Apanhar aqui a André Meia aborrecedinha Meia choca Com as galinhas Mas ainda nas copinhas Mas como o soldado Na guerra Sempre no seu posto Tem que ser Tem que ser Sempre firme Ok André Olha Saúde 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 para todos Para o mundo inteiro Que é o que a gente precisa E boas festas para todos Boas festas Obrigada Ok Saúde para todos Saúde para todos Terceira, percebe, percebe como amizade Um abraço de saudade deste amigo da terceira Para ti, para ti é um imigrante E vives longe, distante da tua pátria primeira Recebe, percebe como amizade Um abraço de saudade deste amigo da terceira Mas sabe, percebe como amizade Um abraço de saudade deste amigo da terceira Música 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 Música